E o legal é que não demora muito pra chegar né galera, porque é do Black Ops Cold War Black Ops Cold War, tá? Então vai ser do Black Ops Cold War aí Cold War, Black Ops Cold War, mas é direto aí do Black Ops Cold War né O Cold War, Ops Cold War e Black Ops Cold War Mas eu chamo só de Black Ops Cold War, então vai ser do Black Ops Cold War aí Ops qual Zica? Black Ops Cold War